Ai meu braço Que a limitar cair no dia Não pode deixar Nada Nada é prazer Mas você Eu queria Outra vez Nada é prazer Mas você Eu queria Outra vez A canha A canha A canha A canha A canha Diário Não pode deixar Eu queria Outra vez Mas é para sempre, mas não sei O que é outra vez 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 Aplausos 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 Obrigado.